Nesta última sexta-feira, as equipes do CREA e do CRAS e Serviço de Convivência se uniram para realizar a entrega dos kits do Faça Bonito e Agricultura Familiar. As entregas foram feitas ali na sede do Serviço de Convivência para todas as famílias usuárias do sistema. A assistência social, através dos seus programas, CRAS, CREAS e o Serviço de Convivência, estão atendendo hoje as famílias usuárias do Serviço de Convivência. Então, as nossas crianças estão recebendo o kit sócio-educativo da campanha 18 de maio, através do CREAS, o kit de verduras, através do CRAS. Então, hoje nós estamos atendendo as nossas famílias do Serviço de Convivência. CREAS e CRAS estiveram juntos nessa ação. O CREAS sempre anda junto com o CRAS, com o Serviço de Convivência e a assistência social sempre nos apoia em tudo e faz com que a gente possa sempre trabalhar juntos, em parceria. Porque acaba que nós somos uma rede, os órgãos interligados um aos outros. O CREAS atende as famílias do Serviço de Convivência, acaba que atende as mesmas famílias, o CRAS também. Então, sempre a gente faz as ações em parceria, juntamente com a nossa primeira-dama, Maura, que nos apoia em tudo.